Costumo falar que a gente tem que levar jogo a jogo, então já passou o jogo do CSA, foi bom enquanto durou, graças a Deus a gente pôde conquistar mais três pontos que a gente tava precisando. E agora é trabalhável, o professor vai passar pra gente aí, pra esse jogo contra o Vitória no domingo, pra gente tá focado, procurar os três pontos, pra voltar pro nosso lugar que é o G4 e não sair mais. Cara, eu acho que, acho não, eu tenho certeza que o grupo vencedor é aquele que leva as vitórias como a derrota para o seu crescimento de cada dia, então é muito ruim perder, a gente não gosta de perder principalmente o grupo da gente, que é o grupo vencedor, a gente não gosta de tá perdendo, mas creio eu que a alegria, a confiança é uma coisa que a gente não tem deixado perder independente das dificuldades. E acho que é isso também que vai levar a nós a conquistar grandes objetivos que a gente já vem conquistando, então a alegria, a felicidade de trabalhar, a gente sempre teve, eu acho que é manter que a gente tá no caminho certo. Cara, primeiro, grato a Deus por voltar a fazer grande partida, e segundo é, que nem falei na outra entrevista que eu dei, é impossível ao jogador no campeonato de vários jogos manter sempre 100%, querendo ou não, às vezes a gente fica desgastado por causa do jogo, muito jogo um em cima do outro, mas o que não pode deixar é isso acontecer direto, e graças a Deus eu sou um cara que me cobre muito, me cobre bastante para sempre estar em alto nível, e acho que é isso, cara, feliz pela vitória, acho que o nosso grupo é merecedor disso tudo, só de vitória, porque a gente trabalha pra caramba, e acho que a gente tá precisando disso, de vitória, para pôr a gente de novo no caminho certo. Cara, é, sempre falo isso, quando toca nesse assunto, é, o treinador, graças a Deus os treinadores que passaram aqui, e o professor que chegou agora, eles trabalham em equipe, não só os 11 que começam a jogar, eles trabalham em equipe, então acho que, isso aí é, o treinador que tem que tomar a decisão dele, acho que o que ele pôr pra jogar, vai fazer aquilo que deve fazer, porque graças a Deus ele trabalha com o grupo, e o grupo está preparado, qualquer um que for botar ali, vai fazer aquilo que o time precisa.